Durma bem, tenha uma noite de sono reparador, tranquila, que em paz você venha se deitar e logo pegar no sono. Você tem um minuto pra Jesus, se você ama Deus, não despreze essa oração, vamos falar com o Pai agora. Você vai ter uma noite tranquila, abençoada, como jamais antes na sua vida pela fé. Já salva essa oração, clica nesse coração, começa a me seguir, escreve aqui, eu vou dormir muito bem, é momento de oração. Pai, traga a bonança, a calmaria, o alívio pra esse coração, a esperança. O choro dura uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Dê sonhos proféticos pra ela, dê visões pra ele. Traga, Senhor, a paz de espírito aqui é sede a todo entendimento. Isso que essa pessoa precisa, sonha, deseja, vem a acontecer de uma forma sobrenatural. Porque está escrito que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Abra portas, traga a reconciliação, o amor. Vida, Senhor, nesse cenário, coloca tudo no seu devido lugar, em ordem. Vai blindando essa casa, essa família, protegendo, livrando de todos os males. Nós repreendemos toda agitação, dores no corpo, insônia, mal-estar. Isso que está trazendo tribulação, amargura, cansaço, fadiga. E por isso ela não consegue dormir bem à noite, meu pai. Fica lembrando dos problemas. Ah, Senhor, traga o bálsamo, traga a alegria do Senhor, ânimo. Renova as suas forças. Abençoa esse ambiente onde ela vai dormir agora. Que ela sonhe os sonhos de Deus. Ouça a sua voz. Tenha um encontro lindo, profético, nessa noite, nessa madrugada. Visita ela, Espírito Santo. Traga a harmonia, o brilho da tua glória. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo encantamento, a ação do inimigo, obra contrária. Eu profetizo que toda ferramenta preparada contra a sua casa e a sua família não prevalecerão. Você é livre da insônia pela fé em Jesus Cristo. Você vai dormir muito bem. Meu Senhor, restaura tudo. Nós rogamos, nós clamamos a Ti e nós profetizamos uma noite abençoada, divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai sonhar os sonhos de Deus. Você vai ter a melhor noite de sono da sua vida pela fé. Escreve ou toma o posse e já compartilhe com três pessoas.